A UELF quis saber como é que as mulheres portuguesas vivem a menopausa. No início desta conferência ouvíamos precisamente alguns testemunhos recolhidos num estudo que envolveu mil mulheres nas diversas fases da menopausa. Mil mulheres que responderam a várias questões, como por exemplo sobre o seu bem-estar físico, o seu bem-estar psicológico nas diferentes fases da menopausa, sobre o impacto que a menopausa teve ou ainda tem nas suas relações e também na rotina e no seu dia-a-dia, quais os sintomas e de que forma é que ligavam esses sintomas à menopausa, onde procuravam a informação, qual o papel da rede de apoio, incluindo a rede médica e, entre outras questões, saber como viver melhor nesta fase das suas vidas. E connosco temos agora duas investigadoras responsáveis por este estudo, que vão agora apresentar-nos os principais resultados e conclusões. São elas a Clara Cardoso e a Joana Barbosa, da Return on Ideas. Um forte aplauso para as duas. Olá, muito, muito bom dia a todas e a todos, porque também temos presença de homens e ainda bem nesta plateia. Nós começámos a conduzir este estudo há cerca de um ano atrás. Nós fomos, e quando digo fomos, fomos literalmente, eu, a Joana e a nossa equipa, a casa das mulheres portuguesas, mulheres portuguesas nesta fase da vida. Mulheres de estratos sociais muito diferentes, cada uma com a sua história de vida e com a riqueza da sua história. Obviamente, passado no mínimo quatro décadas, todas as nossas histórias são muito ricas. É essas mulheres que naturalmente vão ficar no anonimato hoje, que vamos dar aqui voz neste palco. Já demos voz no dito estudo, que penso que todas terão acesso hoje. Dessas conversas trazemos aquilo que mais nos marcou, aquilo que também, obviamente, que melhor sustentou as conclusões a que o estudo chegou. Dessas conversas, talvez faça sentido sublinhar que foram longas conversas, muito abertas, a sensação às vezes que tínhamos era que as mulheres estariam a pensar uau, alguém que finalmente me quer realmente ouvir falar sobre isto. Foram também conversas emotivas, houve riso, houve choro. O choro não necessariamente por causa da menopausa, mas porque, como a Marta bem disse, esta fase da vida é realmente atravessada por muitos episódios de perdas, de separações, de solidões inesperadas, também de doença ou até do desemprego. E, de facto, isso calhou-nos de tudo um pouco nestas entrevistas. E, realmente, acho que é que quando pensamos nessas histórias e em dar-lhes voz hoje aqui, ficamos muito contentes de estar aqui hoje. Mas, nada disto seria possível se a UELS não tivesse tido, de facto, este impulso. Portanto, antes de darmos voz às mulheres portuguesas, na nossa voz queremos mesmo agradecer à UELS ter-nos lançado este desafio e ter tido esta vontade de iluminar um tema que, de facto, tem estado muito, muito na penumbra. Mas nós, realmente, como as Martas disseram, posso dizer no plural, não nos ficámos apenas pelas entrevistas, pelas entrevistas aprofundadas que também ouvimos um pouco aqui no início, as tais do riso e do choro, foram também inquiridas as ditas mil mulheres entre os 45 e os 60 anos em diferentes estágios na menopausa. Ou daquilo que, simplisticamente, chamamos de menopausa. E, se calhar, começar por aí porque, muitas vezes, a confusão começa precisamente no nome. Porque, realmente, há um processo em que a mulher passa da idade infértil para a idade infértil e a menopausa é só aquele momento do último ciclo menstrual, ainda por cima um momento que só pode ser apurado 12 meses depois de acontecer. Portanto, o processo não é propriamente a menopausa, simplisticamente chamamos de assim, mas, de facto, há um antes, que é a perimenopausa, e há, então, um depois, que é a pós-menopausa. Nós, obviamente, vamos utilizar aqui as diferentes formulações e, provavelmente, também vamos passar pela simplificação. De qualquer forma, pronto, posto isto e posto esta introdução, Joana, vamos arrancar. Bom dia. Bom dia a todos. Então, claro, arrancamos por esta primeira ideia de que não há menopausa, há menopausas. E foi a primeira constatação é de que há um processo muito disparo entre mulheres, a idade em que começa, que sintomas envolve, quanto tempo dura. É sempre diferente entre mulheres, não há nenhum padrão. E isto já tínhamos percebido pelos números, mas quisemos perceber o detalhe da experiência da menopausa nas entrevistas. E, essa era a altura da conversa, pedíamos aos participantes que pensassem em retrospectiva no que tinha sido, pelo menos até à data, a sua experiência de menopausa. Como tinha sentido os primeiros sintomas, como tinha evoluído e, portanto, pegamos numa folha igual a esta e pedimos que descrevesse a evolução do seu bem-estar ao longo do tempo e enquanto teve a menopausa ou até à data. E depois pedíamos, acho que conseguissem, que distinguissem nesse desenho o bem-estar físico do bem-estar mental e o resultado foi este. Portanto, a azul, o que estão a ver é a linha do bem-estar físico, a cor de laranja é a linha do bem-estar mental. A Clara já disse, todas as entrevistadas tiveram sintomas da menopausa, portanto, estes são os casos difíceis, são os casos difíceis de que hoje vamos falar. E, como vemos, não há um traçado igual. A idade em que começa e em que acaba é sempre diferente. E a tensão começa muitas vezes antes dos 50 anos. Nos casos os sintomas duraram anos, nos casos duraram meses, nos casos a parte física foi muito mais afetada que a parte mental, nos casos foi exatamente o oposto. Às vezes tínhamos curvas constantes, muitas vezes ali renta ao neutro, outras vezes oscilava imenso entre o positivo e o negativo. A própria entrada era muito diferente, às vezes era bruta, às vezes era suave. E enquanto faziam estes desenhos, as mulheres iam falando sobre a sua experiência e explicando porque é que estavam a desenhar curvas para cima e para baixo. E esta é a história da Cristina. Diz ela, foi uma coisa vertiginosa. Tudo mudou assim, estrondosamente. De repente, estive meses sem menstruar. E depois tive uma hemorragia terrível e um mal-estar terrível. Infelicidade profunda. O início foi terrível. A Cristina teve azar. Nem todas as histórias são assim. Calhou-lhe o pacote todo dos sintomas. Mas havia uma coisa em comum nestas descrições que era as mulheres estarem sempre desprevenidas. Elas são sempre apanhadas num processo para o qual não estavam preparadas. E essa em preparação é totalmente evidente também pela análise dos números. Vemos aqui que a maioria das mulheres, 61%, que ainda não está na menopausa, não tenciona tomar nenhuma medida antes de começar a sentir os primeiros sintomas. Portanto, isto significa que vão ser reativas e não preventivas em relação ao que vão sentir. E o resultado é este, é que quando se pergunta, acho que já chegaram à menopausa o que sentiram quando lá chegaram, praticamente metade admite que se sentiu pouco ou nada preparada para a experiência que estava a viver. E o que sabem então, Clara, as mulheres sobre a menopausa? Esta é uma questão central. A verdade é que apenas 25% se acha pouco ou nada informada, mas depois há números que contradizem um pouco isto. Talvez sei pouco, mas não sei o que tenho de saber, se calhar acho que o que sei é suficiente. Talvez seja isto. Não será? A verdade é que depois, 8 em cada 10, não sabe ou tem dúvidas sobre a diferença entre menopausa e perimenopausa. E podíamos dizer que isto é uma questão meramente linguística, mas sabemos que não é uma questão meramente linguística. A verdade, como a Joana disse, é que as mulheres não sabem para o processo que vão começar, que vão enfrentar. Portanto, este sistema linguístico evidencia, obviamente isso, evidencia naturalmente um vazio de informação. Depois, a todas as que estão no pós-menopausa, quando perguntamos o que podia ter contribuído para se sentirem mais preparadas para a menopausa, em primeiro lugar surge a informação. Não é um acompanhamento médico, não é sequer ter mais dinheiro, é sempre ter mais informação. Depois de terem mais informação, talvez percebam que precisam de mais dinheiro, mas não é aí ainda a questão. Nas entrevistas, para abordar a dita desinformação, entregávamos às mulheres uma lista de 20 sintomas, que podem, todos eles, estar associados à menopausa. E esta foi a reação da Sandra, uma mulher também em plena menopausa, e é muito isto. Portanto, ela dizia, a única coisa que eu ouvi falar foi dos afrontamentos, nem fraqueza, nem perturbação de sono, nem secura vaginal, e vai por aí fora. E é muito isto. Há uma simplificação sintomatológica enorme, em que os afrontamentos são, de facto, o grande sinalizador. Todas as mulheres estão à espera de os ter para perceberem, ah, é isto, agora chegou. E as que não têm, surpreendem-se quando eles não existem. No inquérito fizemos um exercício diferente. Perguntávamos àquelas que reconheciam, sentir determinados sintomas, se relacionavam o referido sintoma à menopausa ou não. A ideia não é ler este gráfico, que é em pormenor, que é bastante complexo, mas mais ver as manchas de cor. Em particular, olhar esta mancha de cor azul clara, que refere ao, tenho dúvidas quanto à associação. Portanto, aqui a roxo, a associação, azul escuro, não me associo, e azul claro, então, tenho dúvidas. E sendo certo que não podemos assumir, obviamente, que todos estes sintomas, quer que seja a menopausa ou que está na origem de todos estes sintomas, isto mostra o que chamamos de um enorme território de dúvida. E é aqui que as mulheres habitam definitivamente, num território de dúvida. A Beatriz, num desabafo, numa entrevistada, num desabafo memorável, ele dizia, a dada altura, questiono o facto de ser ou não ser. É a menopausa misturada. Ainda tenho dúvidas onde a menopausa estará. E acho que isto dá realmente uma boa imagem, porque fica-nos esta expressão da menopausa misturada, fica-nos esta interrogação, onde estará? Como um enigma que não sabemos exatamente onde começa, e onde acaba, porque as outras circunstâncias da vida realmente entram em jogo, se misturam, e depois há uma enorme desinformação. Mas afinal de contas, o que sentem as mulheres na menopausa? Eu diria que também sentem muitas coisas misturadas. Ainda falta à ciência imensa informação sobre a menopausa. Ainda falta, por exemplo, clarificar se a menopausa é uma causa ou é uma consequência do envelhecimento. De qualquer forma, eles coincidem e essa coincidência afeta imenso as mulheres. O eu não era assim é provavelmente a frase que melhor descreve aquilo que as mulheres transmitiam ao longo das entrevistas. Muitas vezes isto remetia para o estranho de ver o corpo ganhar formas e ganhar peso que nunca teve. De repente ter falências de energia, de sentir cansaço frequente. Nenhuma mulher gosta de ter um corpo desobediente. E mesmo aquelas que tinham uma menopausa muito tranquila reconheciam-se nisto. Na afetação de que é sentir um corpo envelhecer. Em relação aos sintomas, não são um destino para todas, mas são um destino para quase todas. Se retirarmos as que ainda estão em pré-menopausa, vemos que 9 em cada 10 mulheres têm sintomas que associam à menopausa e têm bastantes. No pico da menopausa, as mulheres conseguem acumular em média 7 sintomas. E que sintomas são esses? Não se assustem. O que pode acontecer não é o que vai acontecer. E há aqui sempre a hipótese de uma em cada 10 não ter sintomas. De qualquer forma, nós agregámos-los aqui nestas categorias. Alguns são quase um clichê por serem praticamente exclusivos da menopausa, como os afrontamentos, como a Clara falou. São os chamados sintomas vasomotores, que depois interferem também no sono. As mulheres começam a dormir mal, começam a sentir falta de energia. Hoje também já se sabe que a menopausa atinge os ossos e as articulações, portanto há muitas queixas musculosqueléticas. Depois há o clássico aumento de peso, a gordura abdominal, uns pozinhos de problemas urinários, porque não? e cada vez mais se provam impactos no cérebro, com consequências cognitivas e emocionais, que em princípio, e sobretudo se as mulheres se cuidarem, recuperam. E isto não é uma lista exaustiva. Até de fungos nas unhas nos falaram. O que nós percebemos é que, na verdade, há imensos problemas que podem ser desencadeados durante a menopausa, coisas que as mulheres nunca tiveram e que passam a ter a partir do momento em que estão neste processo. estes sintomas podem manifestar-se em qualquer fase do processo, mas há fases mais propensas a determinados sintomas. Temos aqui, por exemplo, as insónias afetam mais na perimenopausa do que depois. As ondas de calor têm um pico na fase de plena menopausa, mas depois caem muito. Vemos que as dores nas articulações tendem a ir aumentando à medida que se avança no processo ou na idade. E estes sintomas, na verdade, não se sabe exatamente o que é que caia a cada mulher. Portanto, eles podem ser misturados e a própria intensidade com que afetam cada mulher é sempre diferente. Nem sequer podemos dizer que todas as mulheres vão experimentar os ditos afrontamentos e muito menos se consegue antecipar quais são os sintomas que mais vão incomodar. Porque o que nós percebemos foi que para algumas mulheres o que afetava imenso era o cansaço, para algumas mulheres o que afetava imenso de facto eram os calores, para outras, como este caso da Antónia, para quem o pior eram as insónias e a dificuldade de concentração que depois afetavam o imenso trabalho. Portanto, na verdade, é uma surpresa e nunca é possível antecipar o que é que vai ser pior para cada mulher. Portanto, temos este ponto por rir de sintomas, não é? Que vai ter, obviamente, efeito nas mulheres e podemos dizer que a principal vítima da menopausa é a sexualidade. 46% das mulheres na menopausa com parceiro reconhecem que a menopausa teve efeitos negativos na sua vida sexual. E não nos vamos alongar aqui, a Marta Crawford vem a seguir e seguramente tem mais propriedade para falar do tema, mas vamos deixar aqui um número que nos pareceu muito significativo. É que 60% das mulheres não fala com o parceiro sobre este tema, portanto, não fala sobre um tema que implica necessariamente a sua vida sexual. E isto também explica porque a menopausa é muitas vezes um tempo propício para distanciamentos e atritos entre os casais. Mas há outras dimensões, não é, Clara? Que as mulheres são afetadas. Já referiste a questão emocional e psicológica, mas achamos que vale a pena fazer aqui um parênteses adicionado. Uma mulher em cada quatro considera-se pouco ou nada saudável em termos psicológicos e momentais nesta fase da vida. É óbvio que já falámos da menopausa misturada, é legítimo argumentar que não será a menopausa, que há outras variadíssimas razões para as mulheres se sentirem assim, mas seja como for, os especialistas defendem realmente que há aqui uma janela de vulnerabilidade para a ansiedade e para a depressão durante a menopausa, na perimenopausa, nos anos subsequentes. E o que vemos é que a insegurança realmente se instala muito por esta via. quando se sentem as dificuldades de concentração e se instala uma espécie de nevoeiro mental e a expressão é realmente esta, quando as palavras se eclipsam no meio de um discurso, quando o humor é muito instável e isto tem consequências numa outra esfera da vida de que ainda não falámos, mas que é fundamental realmente para a maior parte das mulheres, que é o trabalho. de facto 22% refere que a menopausa afetou a sua produtividade, há estudos internacionais com amostras bastante alargadas que realmente comprovam a correlação entre resultados profissionais mais adversos e a sintomatologia mais agravada da menopausa, em particular nos Estados Unidos há um estudo a 2 mil mulheres em cargos de direção e de alta direção que nos diz por exemplo que uma em cada cinco considerou ou estava a considerar na altura deixar o seu trabalho por causa daquela sintomatologia e 18% tinha recusado uma promoção ou progressão profissional pelas mesmas razões. Mas antes das entidades empregadoras que sem dúvida poderão rever a forma como acolhem as mulheres nesta fase principalmente aquelas com a sintomatologia mais agravada bem os médicos e a verdade é que já falámos bastante e ainda não olhámos para a questão sobre o acompanhamento médico. Então como desculpem como são acompanhadas as mulheres pelos médicos e eu diria a resposta nem sempre muito e nem sempre bem nem sempre muito porque entre as que percebem por si muitas vezes não percebem por si que estão com sintomas da menopausa 38% ou não procura médico por esse motivo ou demora pelo menos um ano a fazê-lo nem sempre bem porque os médicos nem sempre são proactivos ou pedagógicos o estudo prova que há uma série de informações que seriam úteis para não dizer obrigatórias os médicos partilharem com as mulheres e que não lhes chegam coisas como sintomas mais comuns da menopausa mudanças de estilo de vida exercício e alimentação ou as implicações de longo prazo da menopausa a todas estas informações vemos que é mais comum as mulheres chegarem por si do que através do médico portanto vemos ali o roxo mais expressivo do que o azul e quando dizemos que chegam por si é porque andaram a pesquisar na internet é porque andaram a falar com amigas e portanto em muitos assuntos relacionados com a menopausa as mulheres são autodidatas e isso não ajuda ao esclarecimento isso é o que dizem os números as entrevistas também nos dão pistas há muitas nuances na relação com o médico é óbvio que depende imenso do médico é óbvio que depende imenso da mulher nós novamente trazemos os casos infelizes e os casos infelizes são aqueles em que as queixas das mulheres são ignoradas e isso é tanto mais provável quanto menos acesso a mulher tem a consultas de especialidade e sabemos que muitas mulheres só têm médico de família em Portugal e são aqueles em que os médicos são tendenciosos e não informam as mulheres sobre alternativas que existem com uma terapia hormonal são exemplos como este da dita Cristina a quem saiu o pacote todo dos sintomas e a quem a médica termina as queixas com um mas filha é assim paciência no caso nem era porque depois ela mudou de médica que agora está a fazer terapia hormonal mas o que nós percebemos é que entre a resistência de alguns médicos e as dúvidas de muitas mulheres sobre terapias hormonais acabamos neste número apenas 11% das que estão a passar ou já passaram pela menopausa fez uma terapêutica hormonal não podemos defender não podemos defender que todas as mulheres o devem fazer nem sequer que é segura em todos os casos mas temos informação quanto basta para perceber que das 89% que não fazem nada há muitas que estão seguramente num desconforto que seria perfeitamente desnecessário ou dispensável mas o problema não está nem só nem sobretudo no médico a questão está realmente muitas vezes também em nós próprias e no autocuidado a Joana relativamente ao acompanhamento médico disse há pouco nem sempre muito e nem sempre bem relativamente ao autocuidado eu diria quase nunca muito e quase nunca bem primeiro que tudo porque a grande maioria realmente não faz nenhum tratamento específico para a menopausa e aqui nos tratamentos incluímos não só terapêutica hormonal que a Joana já referiu mas também terapêutica não hormonal alimentação adaptada suplementos alimentares e este é um tema crítico principalmente porque decorre em grande medida de preconceito de normalização e depois desagoa muitas vezes na desobediência das mulheres às próprias prescrições dos médicos por isso colocamos o tema muito mais aqui no autocuidado do que no acompanhamento médico e tivemos vários exemplos deste tipo de atitude mulheres que simplesmente não tomam ou não tomam continuamente a terapêutica aconselhada pelos médicos mesmo pessoas que são hipersintomáticas como um destes casos que temos aqui à direita da Antónia quanto a outros tipos de cuidados alimentação e exercício físico também temos números grandes relativamente que sinalizam muito a inação e quando dizemos inação é não mudança de hábitos nesta fase da vida e essa mudança de hábitos seria importante por várias razões mas no que toca ao corpo realmente está completamente provado a Joana já falou disso de que a falta de estrogênio contribui para a má distribuição da gordura corporal fazendo com que durante a menopausa realmente haja uma concentração na região abdominal depois como isto coincide com aquilo que é o envelhecimento natural nesta fase da vida em que temos tendência para a perda de massa muscular isto obviamente que depois temos 40% de mulheres que nos aponta terem tido aumento de peso isto é um cocktail com tudo aquilo que já dissemos até agora que penaliza muito obviamente a autoestima e cria ou agrava inseguranças que as mulheres realmente já têm esta questão da insegurança tem aqui várias nuances e fomos ouvindo de várias formas nas entrevistas há uma mulher que a certa altura nos dizia os homens veem as mulheres na menopausa como fora de prazo e nós depois também nos vemos assim portanto como se fosse que um ricochete ou pelo menos há esta projeção de que os homens nos veem assim também nos falaram pontualmente na ideia de talvez sermos menos mulheres que é uma coisa também que obviamente afeta a autoimagem ou para quem não teve filhos isso é outra questão há um tema quase existencial porque realmente é definitiva nessa altura a ideia de que não se foi fecunda obviamente eu digo fecunda no sentido estrito da palavra biológico e realmente a fecundidade para muitas mulheres creio eu é muito um lugar de sentido da vida portanto são estas algumas nuances de forma sintética daquilo que nos chegou da insegurança e que prejudica muito de facto a autoimagem nesta fase da vida posto isto este argumento já vai longo vamos definitivamente falar mais de menopausa sim é o que estamos a fazer agora o que vamos fazer ao longo desta manhã o que estamos a dizer hoje já devia aparecer anacrónica em 2024 mas no entanto aqui estamos hoje em dia conseguimos falar de quase tudo mas falamos muito pouco de menopausa sempre que nas entrevistas nós perguntávamos às mulheres tem ideia de alguém alguma marca alguma figura pública falar disto em público devolvia-nos o vazio absoluto nada se alguma coisa se percebeu nas entrevistas foi que as mulheres querem falar da sua experiência querem encontrar alívio em diálogos não sei se existe ainda um tabu em relação à menopausa não diria que há um tabu mas há seguramente um abafamento fala mas não fales muito fala mas não fales muito alto fala mas não dês muitos pormenores esperem até a Beatriz gosta de chegar à menopausa e vocês vão ter imagens bem escatológicas do processo algumas mulheres só precisam de espaço para falar outras precisam de estímulo algumas vão querer só falar de afrontamentos outras querem falar de temas mais profundos a Clara já o disse a menopausa transporta muitos temas existenciais de qualquer forma o que nós sentimos nestas mulheres é que nenhum médico nenhuma terapia substitui uma conversa desinibida entre mulheres portanto minhas senhoras este repto também é para vocês e meus senhores é bom que se juntem porque os efeitos colaterais vão chegar quer queiram quer não portanto agora sim vamos falar de menopausa com ilustres convidados que se seguem muito obrigada muito obrigada Joana e Clara por estas importantes conclusões deste estudo que revela bem a realidade da menopausa em Portugal e também a profundidade da questão e por isso mesmo queremos aprofundar um pouco mais este estudo e para isso temos um convidado muito especial é o Joaquim Neves é médico ginecologista e obstetra e é o coordenador científico deste estudo um forte aplauso bom dia bem vindo muito obrigada antes de mais muitos parabéns por este fantástico trabalho e Joaquim Neves eu começo por si perguntar-lhe em relação a este estudo o que é que ficou mais surpreendido com estes resultados e dizer que é um estudo que está disponível neste QR Code e que também estará disponível na saída bom dia a todos eu permita-me cumprimentar a OELS pela extraordinária excelente iniciativa sem margem para dúvida e não esquecer que em 2022 a OELS já tinha desculpa-me o termo vulgar dado um pontapé de saída demonstrando que numa amostra de cerca de 600 mulheres as três situações que as mulheres apresentavam mais dor física ou psíquica são três M's menstruação as pessoas não sabem o que é que as senhoras sofrem com a menstruação a maternidade e curiosamente a menopausa por isso é que neste momento estamos neste caminho de menopausa o que o que me deixa surpreendido é como as senhoras obtêm a informação portanto a maior parte da informação que devia ser pelos seus profissionais de saúde nós temos um clichê em Portugal o meu médico de família ou o meu médico numa área de especialidade os ginecologistas têm uma grande particularidade e às vezes não sabem aproveitar que é os ginecologistas são os médicos das mulheres as mulheres nunca vão a nenhuma outra especialidade especialidade se não tiverem queixas mas a ginecologia eu acho engraçado as senhoras dizerem é a consulta por rotina portanto nós devemos aproveitar o vir à consulta por rotina e transformarmos numa oportunidade para promover a saúde das mulheres portanto as mulheres deviam ter nós vimos no diapositivo a informação a partir dos seus médicos assistentes portanto isso é que seria o que o médico não gosta nada de saber que muita da informação que as mulheres vão procurar é por exemplo na internet obviamente mas esta dicotomia da perceção não é nova nós temos outros estudos que mostram que muitas vezes os médicos mesmo em relação aos seus utentes não têm a mesma perceção que as utentes têm existe um estudo na área do planeamento familiar métodos contraceptivos e é um desfazamento completo o que o médico pensa e o que o seu utente pensa em relação à contracepção e é por isso que se fala tão pouco com tantos profissionais de saúde sobre o tema porque há pouco a Beatriz dizia e eu sublinhei gostava de ter um espaço para falar esse espaço para falar não deveria de ser com o seu médico devia e deve ser com o seu médico como na minha prática diária eu focalizo-me na área da saúde da mulher e todos os temas que podem afetar a saúde da mulher eu chamo a atenção não substituo nenhum outro especialista de maneira nenhuma procuro fazer um rastreio qual é a sensibilidade que a senhora tem em diversas áreas e depois fazer a orientação é curioso que o Colégio Americano de Obstetricia e Ginecologia no seu sítio de internet diz the woman health physician portanto os médicos das mulheres e como é que acha que os médicos ao terem acesso a este estudo como é que o que é que poderão sentir isto? Poderá criar aqui um clique na classe médica para efetivamente estar mais atento e criar esse espaço de abertura e de diálogo que as mulheres tanto precisam? Eu acho que eu gostaria que isso acontecesse aliás não é de agora já há uns anos para cá que nós temos verificado que é preciso reformular a sensibilidade dos médicos na pós-menopausa não é um tema muito atrativo para os médicos mais novos em ginecologia por incrível que pareça mas mesmo em Portugal nós temos a sensação de que nós devíamos recriar que os médicos tivessem o interesse na saúde da mulher pós-menopausa e a mulher na pós-menopausa não é exclusivamente afrontamentos que é aquilo que mais as pessoas é muito mais do que isso e achei curiosa a questão dos 3M não me vou esquecer destes 3M Joana e a verdade é que o estudo falava de que não há menopausa mas há menopausas como é que nós por um lado podemos combater esta desinformação e por outro sistematizar essa informação que deve estar acessível à mulher quando cada caso é um caso eu acho que o Dr. Joaquim Neves já avançou bastante da minha resposta eu acho que passa por educar as mulheres e educar não é tirar-lhes informação para cima e sobretudo deixar que essa informação circule e que lhe chegue através das amigas e da internet através de canais que não se controlam tem que ser ferramentas que obviamente passem também pelo médico mas que lhes permitam decidir agir e até manter conversas com o médico porque aquilo que nós percebemos e que o estudo diz é que o nível de exigência em relação ao apoio clínico das mulheres é muito baixo e há de facto muitos médicos e aqui tem que ser um bocado a advogada do diabo em relação aos médicos porque se somos também médicos de família temos 15 minutos para ver uma mulher não dá tempo para falar da menopausa portanto não há uma consulta de especialidade e não há uma consulta de especialidade da menopausa portanto é muito difícil também para os médicos é um trabalho ingrato imagino que sim mas não há estándares e há coisas que por exemplo no Reino Unido já existe por exemplo uma lista de informações que o médico deve partilhar com uma paciente que se está a aproximar da menopausa foi uma lista que por exemplo nos inspirou a fazer o questionário que nos permitiu a ferir o que é que as mulheres sabem e não sabem por si ou através de médico e cá isso não existe e o que acontece é que as mulheres dão-se por contentes por conversas muito vagas porque não sabem o que é que ficou por esclarecer não quer dizer que não haja médicos ótimos e que isso também não aconteça mas ainda depende muito da sorte e do dinheiro que se tem portanto não devia ser assim não devia ser assim e de facto todos os médicos deviam ser aqui como o Joaquim Neves que dá a abertura e fala de uma forma muito clara do que é isto da menopausa claro e de facto um estudo revela que a uma determinada altura a mulher acaba por de alguma forma aceitar ou até normalizar os sintomas menos positivos da menopausa como é que se explica e o que é que determina esta inflexão? as mulheres como já falámos deste desconforto norte das fases do ciclo reprodutivo os ditos 3M que acabou de dizer o Dr. Joaquim a verdade é que a mulher está bastante habituada a normalizar os seus desconfortos isto é aquela ideia de que eu aguento é uma palavra é a nossa palavra normalizar e portanto eu acho que isto é muito herdado a verdade é que a geração acima de nós nos passou isto é difícil largar tanto que a própria ressonância do estudo que agora temos estado a discutir nas últimas semanas quando falamos com gerações diferentes percebemos que tem uma ressonância uma ressonância uma ressonância diferente a verdade é que há trabalho a fazer na questão da forma como as mulheres encaram a menopausa na lógica que a Marta falava da inflexão a verdade é que nós fizemos um exercício em que pedíamos às mulheres na menopausa ou na perimenopausa para dizer quais as palavras de um campo semântico em que dávamos palavras positivas e negativas positivas como autoconhecimento maturidade negativas como fragilidade envelhecimento e às mulheres pós-menopausa fizemos o mesmo exercício e a verdade é que no pós-menopausa realmente consegue-se perceber que a menopausa é um caminho de autoconhecimento é um caminho também de maturidade portanto há 36% das mulheres que pediam na pós-menopausa que só associam palavras positivas àquilo que viveram portanto na realidade depois há um processo de superação e portanto acho que há uma história para contar e portanto há aqui que pôr estas diferentes mulheres à conversa e umas poderão provavelmente ajudar as outras acho que também será positivo é e falar ajuda bastante e sempre e Joaquim para concluir o que é que de facto este estudo pode ajudar as mulheres dos médicos a sociedade em geral a normalizar esta questão da menopausa portanto definitivamente não criar nenhum tabu sobre a menopausa e a pós-menopausa portanto é uma fase da vida das mulheres e atenção que em Portugal as mulheres aparentemente saudáveis vão ter 30 anos em pós-menopausa ou seja nós vivemos muito tempo mas também queremos viver tempo com qualidade e a iniciativa deve ser das próprias mulheres e como eu disse anteriormente nós temos que tentar estimular aos médicos serem proactivos na sua avaliação das mulheres na pós-menopausa isso porque quando diz estimular as mulheres é verdade que há muitas mulheres que sentem desconhecimento ou até uma certa vergonha de chegar ao médico e falar sobre o assunto certamente sem dúvida se nós não questionarmos por exemplo nas mulheres na pós-menopausa se tem secura da vagina se tem desconforto da vagina se tem dificuldade nas relações sexuais temos que ser direto se tem uma área que acontece mais vezes na pós-menopausa perda de urina se tem perda de urina quando fazem esforço ou se tem perda de urina quando vão à casa de banho ou nas duas situações se nós não fizermos isso elas não dizem portanto a maior parte não diz e portanto tem que ser aqui um diálogo muito aberto obrigada aos três pela vossa missão deste trabalho tão importante um aplauso aos três por este estudo obrigada um bom dia por este estudo que revela de facto muito bem a importância de normalizar e aceitar a menopausa 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 o que é a menopausa a menopausa